Bom, vamos mostrar uma coisa pra vocês aqui hoje Vou comprar aqui um time então Vai ser esse o timinho da Move Ele vai ser todo comprado agora Aqui ao vivo, então já nem vou perder tempo Vamos então comprá-lo, esse aqui vai ser o Frontliner Só pra passar pra vocês aqui Esse topete, pô, os caras já tão sacanil Meu topete do Jimmy Neutron Pois é, esse Axe aqui é bem legal, tô pretendendo usar ele com Steel Skin Esse Beastzinho aqui vai ser o Mid Ele é um Inocente Lamb com Cotton Tail Tem o Dual Blitz também, tem o Little Piece E este outro rapazinho Aqui é o Backliner Nesk na Move vazou Cara, eu tô pulando de galho em galho, né Cada Season eu pego um Um time emprestado com a Guild Na última eu joguei com os Axe da Red Clouds Essa Season eu vou jogar com os Axe da Move Ah, a gente precisa de quê pra jogar esse jogo aqui? De runas, né A gente precisa de runas O que a gente vai ganhar aqui ainda? Amanhã eu vou ganhar mais uma runa, né? Eu preciso de uma Steel Skin E eu preciso de duas Dominant Predator Uma Dominant Predator eu vou conseguir amanhã Amanhã vem a caixinha Aí a outra eu teria que pagar a bagatela de 5 dólares E mais esses 2 dólares e 50 aqui, né? Mas o que eu fiz, né? Eu botei aqui a Steel Skin, né? Nesse cara, coloquei Full Vitality nesse front Só coloquei o Power no Mosquito Nem sei se quero Power no Mosquito na real Porque o Steel dele é fixo, né? Então pode ser Vitality mesmo Full Vitality no front Não sei se é o caso de colocar um de Shield nessas duas Acho que não Prefiro Vitality Esse aqui eu botei Vitality e Power eu coloquei no Dual Blade No Axie Keys e no Little Peas Acho que são as cartas que eu mais vou querer usar dele Esse aqui tá basicamente tudo Power, né? Esse aqui tá bem forte até, ó Porque ele tem esses charmezinhos legais, né? De Beast, raro E tem o Energy Drink aqui no Nutcracker solteiro Então ele tá massa, só falta a runa dele Tá qual rank? Vou começar a jogar agora, mano Vou começar a Season 3 agora Com você aqui ao vivo Então é isso Ah, eu tenho ainda um charme legal aqui, cara Que eu não decidi quem eu coloco E é o charme de Dispel Seria até interessante colocar num Dual Blade desses, viu, véio? Seria até interessante jogar num Dual Blade desse cara aqui, por exemplo, ó Acho que eu vou fazer isso Pede 15%, mas fica legal Aqui o Dual Blade é bom que eu consigo escolher ali o meu alvo, né? Cara, acho que eu posso jogar primeiro com esse time Sem problemas Ó, o meta é tesoura Né? Isso aqui eu não preciso, já falei pra vocês várias vezes O meta é tesoura Aham Sim Tá, Nutzinho já tá aqui Se eu quiser me desfazer dele Leaf Bug eu vou ficar no Retain É... Esse cara, ele dá um ataque atrás Ele tem, na verdade, um Kotaro Que pode ir pros outros Eu acho que eu prefiro até Me shieldar com o Timber, mano Do que destacar esse Nut Cracker aqui Pra me desfazer dele logo Eu vou usar o Timber Vou segurar o Nut Vamos ver o que que ele faz O Double Talk ele pode evitar Ear Breathing era um que ele podia evitar Ainda bem que pegou 3 no Front Olha que legal Se liga no Coi Sim, se liga no Coi Mas tá tranquilo, velho Eu acho que tá de boa Porque são poucas as cartas dele que Que vão acabar me acertando, né? O Kotaro Boca pode acertar Ear Breathing era umas delas Mas beleza Eu vou, então, de Kotaro Aqui eu já posso pegar o nosso Inocente O nosso Cotton Tail Cara, e aqui eu vou usar o Nut, velho Pra já limpar ele do meu deck Eu vou usar o Nut pra limpar ele do meu deck Pronto, é isso Já deixa ele com Bleed ali Fica bacana Ah, Pock é mesmo Isso aqui é Pock, cara Não é Little Branch É, então ele tem algumas coisas, sim Pra evitar um Axe É bom que se ele colocar um Town Se ele colocar alguma coisa Se bem que é só 2 turnos, né? Balão Squirtish Beleza Steel Skin é muito bom Muito bom Eu amo essa runa Outro Leaf Bug Pra gente segurar Olha, tem um Mosquito aqui Eu vou jogar o Nayan Pra dar o Bleed É... Cara, acho que eu vou usar o Ent E o Mosquito já, velho Eu vou usar o Ent E o Mosquito E aí já vou roubar um vidrinho desse cara aqui Cura o meu Front Peguei o Confused Mas tá de boa Já tenho os meus dois Cotton Tails na mão Tenho os meus Shields ali Seria massa se tivesse Sakura, né? Legal Já pega o Taunt com Double Talk Então ele já não consegue usar Death Mark vai acabar Mas tudo bem Vai vir Axe Kiss Provavelmente também Pra acelerar a morte desse cara É... Esse Leaf Bug aqui já tá ficando bem carregadinho também, né? Eu posso usar ele a qualquer momento Pra pegar esses Cocoon Sustified Beleza Olha, 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 olha Olha, olha, olha Cara, acho que eu vou ter que usar o Dual Blade aqui Eu vou ter que usar o Dual Blade aqui E aí eu vou ter que usar o Leaf Bug O Leaf Bug e o Ronin Nossa, eu peguei um Wic, hein? Mas tudo bem Eu vou usar o Duplo Leaf Bug E já pegar algumas cargas de Cocoon Vou usar o Cotton Tail E vou usar o Ronin mesmo com o Wic Sem de dano Beleza É... 142 de Shield No Maxinho Tem o Taunt Tá de boa, então Ele vai praticamente bater no Shield todo Parasite Eu posso ter até 5 cartas na minha mão Que elas não atrapalham, né? Eu tinha essas 3 e os 2 Cotton Tails Ah, os Leaf Bugs Eles talvez me atrapalharam, né, velho? Eu tava com muita carta É mesmo, cara Eu tava com muita carta É mesmo, cara Eu passei mal aqui Verdade Tem razão Caras Eu acho que eu vou usar o... O Little Peas aqui, cara Acho que esse é um outro round legal Deixa eu ver Porque eu quero usar o Dual Blade, né? Eu quero usar o Dual Blade Mas será que eu quero deixar esse cara vulnerável? Ou será que eu quero deixar ele com Death Mark? Provavelmente com Death Mark Ele tá com... Deixa eu usar o Axe Keys mesmo E aí agora eu vou usar o Little Peas Eu vou usar o Little Peas Eu vou usar o Dual Blade Eu vou usar esse Black Male E vou shieldar este rapazinho aqui E é isso Post Fight Bom que o Shield que o Mech ganha com os Cocoon ali Ainda absorve o Death Mark, velho Tá muito legal isso Ele Bird Vai comprar uma carta O que mais? Agora ele tá vulnerável E ele tá com o Grievous Wound também, né? Então tá bom de bater com ele Com esse outro Axe aqui Quanto custou o seu time? Cara, acho que uns 80 dólares, mano 80 dólares Olha, quanta coisa boa Eu acho que eu vou começar com o Kotaro Ah, que pena que pegou nesse cara Mas tudo bem Vamos de Axe Keys mesmo E vamos de Piranha nele Beleza É, acho que eu vou até segurar esse Cotton Tail, mano Tá de boa Ele tá forte Amanhã ele vai ficar mais forte ainda, velho Que aí eu vou ganhar mais uma runa, né? Aí eu vou pegar o resto do Bleed Que tá faltando aqui Bora X1 A gente pode Você tem as moedinhas pra resgatar aí? O que mais? Opa, que barulhinho foi esse? Não, não acredito, mano Não acredito Que? 39 inscrições? Que isso, mano? Você tá alucinando, Lost Tweet Caraca, deixa eu fazer minha jogada aqui Que eu tô... Agora eu tô... Não acredito, mano Eu não acredito em você, velho Que loucura, velho Mano, muito obrigado, velho Que isso? Caraca Aí todo mundo ganha Eu vi não, Gomes Caraca Apito, Voduguito, Nubizinho Todo mundo, todo mundo, todo mundo Caraca, velho Que massa, mano Que massa, velho Pô, tamo junto, mano Muito obrigado, velho Caraca Tamo junto demais, velho Ó que estalha esse presente de ouro Caraca O presentinho fica dourado Eu nem sabia que tinha isso, velho Que o presentinho ia evoluindo também Caraca Que loucura Não, vai ter live Com certeza Vai ter live Vai ter live Pô, mano Sem palavras, velho Muito obrigado Na moral Muito obrigado mesmo, mano Você é um brother Sem palavras, velho Que alegria Tamo junto Espero que ajude o seu trabalho aqui na Twitch Curto muito Ajuda demais, velho Pô, ajuda demais Esses tempos não tem sido difíceis Não tem sido fáceis Não tem sido difíceis é bom, né Esses tempos não tem sido fáceis Mas, pô, velho Vocês Vocês animam muito, velho Obrigado, mano De coração Obrigado Obrigado mesmo, velho Vicei no roguelike do Axe Que é o Doll Você tá falando? Axe Doll Axe Doll é muito bom Pô, velho Tô até agora estunado Tô até agora estunado Com a generosidade do nosso humano Olha, desanimou Time tá forte Time tá forte Vamos ver até que ano que a gente chega Dá pra ganhar algo lá? Dá Dá pra ganhar Nas seasons, né Vai ser LP Você gasta a SLP pra entrar E ganha a SLP como prêmio Você tem que pagar o SLP Pra se inscrever na Ranked E... Aí tem a Leaderboard Que paga a SLP Paga bem Paga bem pra quem fica bem Pelo menos, né Quem fica mais ou menos Eu não sei Cara, ele O Axe Doll Tá forte dos SLPs Viu, velho Cara, eu vou guardar o Little Piece Eu vou usar o NUT E vou guardar o Little Piece Assim eu já me livro do NUT Claro, eu vou pegar um Confused Mas tá de boa E é bom que eu dou o Bleed nele também, né Leaderboard é pra quem aguenta mais tempo na run Cara, é... Não necessariamente Ele é pra quem pega mais ponto, né Pra quem coleta mais... Mais... Diamantezinho Não é necessariamente ficar vivo mais tempo Quase que é, né Mas não é É, tá bom Caraca Cotaro e Little Piece Dá vontade de usar Cotaro e Little Piece Mas eu tenho o Dual Blade desse cara aqui Cara, eu vou de Little Piece e Dual Blade E aí não vou usar o Cotaro Olha que crime, velho Não vou usar o Cotaro Cotaro é tão bom Caraca, outro Chubby, velho Ó, agora sim A gente tem o Cotaro A gente tem o Nayan E aí a gente tem... É... O Ant nem ajuda muito Ajuda mais é o Timber aqui, né Ant Timber Ele tem muito Nutcrack Ele vai usar agora Se você ficar mais tempo Você pega mais Diamantezinhos É, então Exatamente, exatamente Por isso que eu falei Que é quase a mesma coisa Mas não é, né É porque, por exemplo Se você ficar 20 minutos O cara ficar 21 Mas os 20 minutos Pegou mais Diamantezinho Ele fez mais pontos Pô, só porque eu não botei o Shield lá O cara me atacou com o Herbívoro aqui Cara, Axi Keys Axi Keys A gente pode usar o Mosquitão Vamos usar o nosso Cotton Tail E vamos usar o Leaf Bug, né O que nos resta Tá, beleza, beleza Vou te responder, mano Eu não tinha visto a notificação Mas eu vou ver Caraca, temos tudo Temos tudo E estamos com Bleed Em todos os bichinhos também, né Vamos começar com o Kotaro Vamos agora De Dual Blade Agora vamos de Axi Keys Agora vamos de Cotton Tail Agora vamos de Ronin Delícia, delícia Delícia E é isso, né Não vou nem gastar mais nada Posso jogar um Shieldzinho Nesse rapaz aqui Pra ajudar Tô te mandando agora, mano Que isso Te mandando agora 59F É isso mesmo Tá, vamos matar esse cara Com o Nyan O Piranha até dá Viu, velho Porque depois o Death Mark Acaba com ele Ah, já deu Então aqui Nyan Cara, se eu quisesse botar muito Shield Eu botaria Mas nem preciso Tamo junto, Lost Obrigado, velho Obrigado demais, mano Você é o cara Obrigado demais Será que foi? Foi GG Vocês são fofos, hein Amigos Agradeço Time de Poison Olha só Então é Tesoura Agora é pedra É o meta É o meta É o meta Ai, perdi Boa demais O Nyan tava com a sequência de vitória gigante Hoje eu já tava só derrota É, quanto mais sequência de vitória você faz Mais perto tá a sequência de derrota Segurar esse Roninho Mas eu não quero usar ele Só se for o último Dos últimos dos casos Analisa pro Israel aí Aí o cara voltou Aí o cara voltou Boa, mano Boa, boa, boa Patrocinando geral Cara, mosquitão Nem dá vontade de usar o mosquitão, né? Cara Vamos usar aqui o Dual Blade No front Pode ser no front E aí Cara, vou usar o mosquito mesmo Por incrível que pareça Vou usar o mosquito Prefiro do que usar Roninho Cara, você mandou dois caras iguais É isso mesmo, né? É pro time ser assim mesmo, né? São três do time Já começou com o Gecko Usou o Green Thorns Small Thrill Small Thrill Tá atacando o Veneno, então Beleza Fazeada Preciso parar a transmissão Pra avisar a todos Que eu amo muito a Stephanie Caraca, deixei o hero por último Vou comprar uma carta boa E vou me arrepender, ó Aí Dobladezinho Ê Laya Nenés Fala, meu amigo Como tá? Vou esgatar aqui os pontos da análise do meu time também? Com certeza, Kamui Dota Com certeza, meu brother Opa, eu fixei o comentário Deixa eu desfixar o comentário aqui Como é que desfixa? Como é que desfixa? Ah, é só esperar, né? Tá mal, não Cara, vamos de Kotaro Aí aqui eu vou ter que ir de Axie Keys E vou ter que ir de Piranha Não vou usar o Cotton Tail, né? Não vou usar o Cotton Tail Eu preciso das cartas de ataque Seis pontinhos do lado do nome Isso Como é que é? Seis pontinhos do lado do nome Não, aí ele só me fala que essa mensagem já está fixada Ou eu que estou fazendo besteira Ah, tá aqui, ó Desafixar essa mensagem Beleza, boa, 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 boa Aí você deu aula, meu mano Obrigado Caraca 22 cargas de Poison no meu rapazinho ali Preciso começar a usar ele com urgência e brevidade E usar, inclusive, o Cotton Tail nele, né? Obrigado, mano Aqui a gente tem o Kotaro Vamos usar Já pegou no Front Vamos usar esse Esse E não tem mais cartas de dano Não tem mais cartas de dano Estou ficando preocupado, hein? Eu estou ficando preocupado Ah, tem um Mosquitinho aqui, mano Vamos usar o Mosquitinho? Vamos usar o Mosquitinho Vamos usar o Mosquitinho Vamos matar esse cara aqui Quanto antes Quanto antes Tem bastante Confident? É, Confident é bom por causa disso, né, velho? O meu não tem debuff nenhum Só tem esse Cotton Tail que eu já usei aqui Ele usou aqui um Gecko, né? Então vai tirar ali Acho que tirou Grievous Wound, pelo visto E vai usar um Gila Que eu tinha certeza que é de usar Isso que foi bom Eu curar com o Cotton, né? Olha Esse turno vai ser bom Esse turno vai ser bom Vamos de Axie Kiss Vamos de Little Piece Vamos de Dual Blade Dual Balde E aí eu vou curar, rapaziada Eu vou curar o Backline lá mesmo, velho E aí vamos de Ronin Amassando esse cara Ele tá com o Grievous Wound Então ele tá bem complicado pra ele Agora não tem mais Cotton Tail Ele pode simplesmente Acabar com o jogo agora Ele tem outro Gila Eu não acredito, mano Meu Back morreu O meu Mid não Caraca Caraca Quase 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 Olha Ainda comprei outra carta de Shield Se não for suficiente aqui eu ia perder Essa foi por pouco, meus amigos Essa foi por pouco Acho que eu teria usado o Mid Por tö 108 Pois é, eu pensei